Oi pessoal, começando mais um vídeo. Finalmente trouxe a Cris pra maquiar uma pele negra pra vocês, tantos que vocês me pediram isso. Então eu comecei limpando a pele com água micilar. E aí eu passei esse olhinho facial da Clarins, que eu gosto muito pra hidratar, a pele dela tava muito seca. E aí só no centro do rosto, onde tem os poros mais aparentes, o primer da Benefit. Depois, base. Eu misturei duas bases, as duas da Pausa para Feminices, que ficou ótimo na pele dela. É com emoção, pessoal. Aqui é vídeo com emoção. E aí eu fui espalhando bem todos os cantinhos. Pra quem não sabe, a Cris foi minha babá, minha das minhas irmãs. E é uma segunda mãe pra mim, é da família. E esse que apareceu aí é o Rafa, que é o filho dela, né? Eles estavam aqui em casa pro casamento da minha irmã. E, enfim, foi muito gostoso. Corretivo, nas olheiras. Ela quase não tem olheira, então, enfim. E aí eu também ilumino, né? Na região, no centro do rosto. Vocês podem perceber que a maquiagem é a mesma que eu faço em mim. O mesmo jeito de maquiar. O que muda são os tons da maquiagem. Passei um pó translúcido da Laura Mercier pra selar bem o corretivo. Não quis passar pó no rosto inteiro, porque ela tem pele seca. Fiz o contorno com o BT Blush. E também no nariz. Ela tem o nariz mais larguinho, então deu pra contornar. O meu, como é com o ossinho, não dá pra contornar dessa forma, né? Gente, a raiz do cabelo também. Sobrancelha eu fiz bem neutrinha, bem leve, sabe? Só escovei e aí retoquei a sobrancelha dela, as falinhas da sobrancelha. Com um pincel bem fininho. E usei o tom mais escuro, porque o cabelo dela é bem escuro. Não é um preto, essa sombra, mas é um marrom bem escuro. Misturei esses dois blushes da MAC pra dar um tom de rosadinho, assim. Ela gosta, ela ama a rosa, é a cor favorita dela, então eu quis trazer esse tom de rosado. E usei esse iluminador da Bruna Tavares, que é o bronze, né? Que é lindo, mas que pra mim só serve como sombra. E nela ficou lindíssimo. Pontinha do nariz, arquinho do cupido, tudo que tem direito. E aí usei essa paleta aí de nove cores da MAC, que eu amo. Que tem tons rosados, mas não é aquele pink, sabe? Então usei um cintilantezinho em toda a pálpebra. Aí eu vim com um vinho pra marcar o côncavo. O côncavo dela, gente, é escondido, é que nem pálpebra de oriental. É bem gordinho, é escondido. Mas se você afundar o pincel, você vai sentir onde é o côncavo. Inclusive eu fui ensinando pra ela, né? E marquei o côncavo. E aí com esse marrom bem escurão, eu fiz uma raiz de cílios. Peço desculpas aí, que eu entrei na frente da câmera, né? Mas enfim, eu fiz uma raiz de cílios e um esfumadinho, assim. Um delineado esfumadinho no canto externo com esse marrom. Peguei um rosinha bem clarinho da Naked 3 pra passar abaixo da sobrancelha e no cantinho interno pra fazer uma entrada de luz. E marquei um pouco mais. Agora com um marrom escuro, meio berinjela, da paleta da MAC, fiz o cantinho externo. Bastante máscara de cílios. Essa é da Bruna Tavares, é o Under Lash. Eu adoro porque ela curva os cílios. E em cima e embaixo eu passo a máscara porque eu sinto que dá um... Dá um efeito no olho. Só que aí embaixo eu usei a Bad Girl Bang da Benefit. Que ela borra menos. Nos lábios eu amei usar esse batom Viva Glam da MAC. Ela amou o tom e eu achei que ficou... E eu achei que ficou lindíssimo nela. Eu já me amarijo. Deixa eu ver. Tá bonita. Tá linda. Obrigada. Eu também vou acabar. Olha lá pro pessoal. Vocês já acabaram? Já. Vou mostrar agora. Olha pra baixo. Olha pra baixo pra gente encontrar a sombra. Olha assim de ladinho. Olha pra baixo aqui assim. Tá linda! Obrigado. Beijo! Deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. E eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!